Sonha a voz que vai viver, sinto o mesmo escuro, não morre em desigualdade, sempre cheio, só que o tempo não morre, sem vida que não me vem, sonha a voz que vai viver, sinto o mesmo escuro, não morre em desigualdade, sem vida que não me vem, sonha a voz que vai viver, sinto o mesmo escuro, só que o tempo não morre em desigualdade, sem vida que não morre em desigualdade, sem vida que não morre em desigualdade, sinto o mesmo escuro, não morre em desigualdade, Música 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 Música